Fala Brutos, tudo bem com vocês? Comigo eu estou bem, graças a Deus. Eu peço, se não é inscrito no canal, inscreva-se, aperta o sininho para receber todas as notificações assim que o vídeo for postado, vocês vão receber de primeira mão. Ó, está vendo aí eu aqui com essa tesoura? Eu vou fazer uma... aqui chamamos de priquiteira. Eu não sei aí na região de vocês, o que eu faço? Ó, eu vou pegar aqui ó, mostra aqui ó, eu vou fazendo assim ó, ó, daqui ó, essa é a conhecida priquiteira, a égua vai ficar bonita demais, linda, esses cabelos aqui, depois eu vou pegar. Aqui costumamos fazer, isso aqui é cortar a canina do cavalo pela metade aqui ó. Vocês podem, a opção de deixar o topete, eu não sei se eu vou tirar o topete, eu pego, o que eu vou fazendo aqui ó. tá escuro não aqui pessoal eu vou cortando aqui muitos faz aquilo do cavalo ele corta ele todo dia pessoal muito faz aquilo todinha faz um desenho ela fica tipo uma montanha mas eu não gosto desta forma gosto assim só a prequiteira vocês podem achar o nome meio estranho eu vou cortar o estupete aqui não faz nada não pois é pô estou aqui na roça aqui já tem uns 15 dias já estou aqui na roça que vontade aqui onde você está diga pois é pô quanto tempo faz anos demais é verdade você está aí você está aí de mim lá então nós vai lá eu vou raúl estar lá também então nós vai passar ali eu vou incomodar só é para esperar eu acho que eu acho que o próximo ano está sem carro o carro está sendo curado está difícil você está aí eu acho que só de repente eu acho que a que eu 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 Todo dia. Eu não, com medo. Não, não, não. Sai, estamos aí. Com certeza. A diversidade, né? Faz pra gente que você faz.